Mais uma pessoa morreu afogada aqui na região, dessa vez um jovem de 21 anos, junto com um primo, entraram no mar da praia de Gravatá ontem à noite. O corpo do jovem foi encontrado horas depois. Pois é, registrado mais um afogamento com morte no litoral norte aqui de Santa Catarina, segundo o corpo de bombeiros. Desta vez, o afogamento aconteceu bem próximo a esta pedra, conhecida como Miraguaia, na praia de Gravatá, em Navegantes. Lucas Poli, de 21 anos, estava com o primo quando os dois resolveram entrar no mar por volta das 8 horas da noite. Segundo o primo, os dois teriam ingerido bebida alcoólica horas antes de entrar no mar. Lucas acabou tendo a infelicidade de cair em um buraco no mar e se afogou. O primo conseguiu se salvar, chamou o corpo de bombeiros, que atendeu a ocorrência por volta das 8 horas e 15 minutos. Depois, às 10 horas e 45 minutos, o corpo de bombeiros encontrou o corpo do rapaz de 21 anos, que é do Paraná, da cidade de Coronel Vívida. Segundo o corpo de bombeiros, com este registro de afogamento, sobe para 36 o número de mortes no mar e também em águas doces de Santa Catarina, só nesta temporada. A gente volta agora ao estúdio do Jornal do Meio Dia. Pois é, tá aí. Obrigado, João.